Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula, meninas, eu vou ensinar a fazer esse chaveirinho que é a consoante K, né? É a continuidade aqui dos alfabetos em pérolas que eu tenho trazido aqui no canal. Quem clicar aqui nesse izinho aqui em cima vai ver as outras letras anteriores a essa, né? E desde já, quem já estiver gostando, acompanhando aí minhas videoaulas, deixe um joinha, compartilhe, comentem. Aqui embaixo, aqui ó, nessa setinha vermelha aqui nessa escrita, inscrevam-se no canal, ativem o sininho pra vocês serem notificados toda vez que eu colocar vídeo aqui. Aqui tem um gostei ou não gostei, os seus comentários aqui embaixo, é muito importante pra mim, tá melhorando com o meu canal. E saber a opinião de vocês, né? O que vocês estão achando ou não, né? Elogios, críticas, sugestões, né? Tudo é bem-vindo, tá bom? Então, meninas, a lista de materiais, eu vou usar pérolas número 6, rosa, branca. E a número 4, só pra fechar, tá? A tesoura, o alicate, tô usando o nylon 40 e a agulha, tá? Então, vamos começar. Primeiramente, eu coloco 3 pérolas rosa no fio e uma branca. Dou uns 2, 3 nó e vou esconder, ó, meu nó dentro de alguma pérola aqui. Vou posicionar a minha agulha aqui na pérola branca, tá, meninas? Lembrando, quem estiver gostando aí, menina, já deixa o joinha aí. Ajudem o meu canal a poder tá trazendo mais vídeos, né? Vou fazer toda a sequência desse alfabeto, mas pra isso eu preciso que vocês me ajudem, né? A divulgar, compartilhar, pra outras pessoas estarem assistindo. Pra eu poder tá trazendo as outras, tá? Então, coloquei 3 rosas, uma branca. Agora, eu vou colocar duas, uma rosa e duas brancas. Tudo número 6, tá? A única vez que eu mudo de número de pérola é quando eu for fechar, que eu fecho com a 4. Ó, coloco duas brancas, uma rosa. Entrelaço aqui, puxo. Vou posicionar a minha agulha nessa branca. Então, tá saindo aqui na branca, né, agora. Então, eu vou colocar agora duas brancas e uma rosa. Porque a rosa tá prevalecendo aqui pra fora, né? Lembrando que vocês podem fazer com pérolas menores, fica bem menorzinho. E a cor que vocês quiserem também. Aqui os vídeos é só uma sugestão, é só uma ideia, tá? Ó, ficando assim. Vou posicionar a minha agulha aqui nessa branca. Então, eu ando nessa branca aqui da lateral, ó. Puxo. E vou parar com a minha agulha aqui, ó. Nessa branquinha aqui, né? E vou colocar agora três rosas. Que aqui terminou essa fileira. Então, coloco três rosas na agulha. E entrelaço nessa branca mesma, onde tá saindo meu fio. Vocês desculpem aí algum barulho, tá? Ó, ficando assim. Agora, eu vou andar com a minha agulha, que eu vou trabalhar nessas duas pérolas brancas pra cima aqui. Eu vou subir aquele corpinho mais largo da consoante K, tá bom? Ó, saio nessa branca aqui do meio. E posso posicionar a minha agulha em qualquer uma das duas, tá? Puxo. Ó, aperto bem. Agora, meu fio tá saindo aqui de fora. Então, eu vou colocar uma rosa e duas brancas. Vou colocar uma... Coloquei, né? Uma rosa, duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca, onde tá saindo meu fio. Eu comecei com a rosa, porque meu fio tá em sentido o lado de fora da consoante, né? Então, prevalece a rosa, porque eu tô fazendo as laterais rosas. Agora, eu ando com a minha agulha aqui, ó. Nessa rosa, a lateral de fora. Agora, puxo e ando nessa branca, nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Então, nessas três brancas, ó. É onde eu ando com o meu nylon. Agora, eu coloco uma rosa e uma branca. Porque meu fio tá agora do lado de fora, né? Então, coloquei, ó, uma rosa e uma branca. E vou entrelaçar aqui nessa branca. Ó, entro nessa branca aqui. Assim, e puxo. Aperto bem. Ando nessa rosa aqui de fora. Ou nessa branca aqui de fora, quer dizer. Puxo. Ando nessa rosa aqui, sim, de fora agora. Puxo. E vou repetir esse mesmo passo a passo, dessa mesma cor, ó. Ando nessa branca aqui. E vou colocar duas brancas e uma rosa. Porque meu nylon tá aqui pra dentro, ó. Da consoante cá. Então, eu coloco duas brancas e uma rosa. Agora, ó, repetir. Ficando igual a fileira anterior, ó. Dessa forma, né? Meu fio tá saindo aqui pra fora. Vou colocar uma rosa e duas brancas. Ó. Uma rosa. E duas brancas. Lembrando que essas letras minhas, todas. Desde a A até a... Essas que eu tô fazendo. Elas medem em torno de uns oito, nove centímetros, tá? De altura. Ó, e vou entrelaçar nessa branca mesmo. Coloquei uma rosa e duas brancas. Tô entrelaçando nessa branca, ó. Saio nessa rosa da lateral. Assim, ó. Puxo, aperto bem. E agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. E puxo. E agora, eu vou colocar três... Duas brancas. Porque aqui é o meio da consoante cá. Então, eu vou colocar nesse ponto aqui, duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui do meio, ó. Tá saindo aqui meu fio. Coloquei duas brancas e tô entrelaçando nessa branca do meio. Puxo, ficando assim, ó. Mesma coisa da outra fileira. Única diferença que aqui de vez eu colocar uma rosa, eu coloquei uma branca. Ando nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo, aperto bem. Ando nessa outra branca aqui, ó. Da lateral. Também puxo, aperto bem. E vou continuar subindo o meu corpinho repetindo essas duas fileiras aqui. Então, eu vou fazer mais três vezes essa mesma sequência aqui, ó. Que é duas brancas, porque meu fio tá pra dentro, né? Do cá, então, eu coloco duas brancas e uma rosa. Ó, entrelaço nessa branca mesma, tá saindo fio, ó. Entrelaço nessa mesma e puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Puxo. E agora eu coloco uma branca e uma rosa. Ó, uma branca e uma rosa. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Da lateral aqui e puxo. Aperto bem. Saio com a minha agulha aqui pra cima. E vou repetir mais duas vezes essa mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou andar em qualquer uma das duas pérolas que eu for com o fio tá certo. Andando nessa aqui, ó, meu fio tá saindo pra fora. Coloco uma rosa e duas brancas. E faço mais duas vezes essa sequência pra dar o total de três, ó. Uma, duas, três. Aqui, meninas, ó. Já fiz essa outra sequência aqui, né? Agora, eu quero mostrar pra vocês o que. É o tamanho que eu faço, ó. Aqui eu fiz duas pontinhas rosa e uma branca. Porque aqui é o meio. E aqui eu fiz três. Essa aqui tem três, que tem uma pontinha a mais, é a parte de cima do cá. E essa aqui tem menor, é a parte de baixo, pra não confundir, né, a letra. Então, meu fio tá saindo aqui, nessa pérola branca. Agora, eu vou colocar uma branca, uma rosa e uma branca. Porque essa aqui é a última fileira desse corpinho, né? Depois, a gente vai descer até aqui, com o fio, nessa branca, pra fazer as outras duas perninhas pra cá e a pra cá, né? Ó, ficando assim. Duas brancas e uma rosa. Agora, eu ando com a minha agulha aqui nessa branca. E vou colocar três rosas. Pego três pérolas rosas. Coloco no fio. Ó, três. E entrelaço nessa branca mesmo, onde tá saindo o meu fio. Coloquei três rosas. Entrelacei nessa branca. Agora, eu vou andar nessa rosa aqui da pontinha. Nessa branca e nessa outra branca, ó. Nesse sentido aqui, ó. Pra fora da consoante cá. Sempre, ó, apertando bem. Agora, eu vou colocar uma branca e uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tô colocando uma branca e uma rosa, entrelaçando nessa branca. Tá saindo nessa branca. Entro nessa aqui. Nesse sentido, ó. Pro meu contorno ficar quase que nem a consoante I. A vogal I, né? Ó, tá vendo? Agora, eu ando nessa daqui. E já saio nessa branquinha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco novamente três rosas. Pra fazer a mesma pontinha de cá. Então, a mesma pontinha que tem aqui, tem que ter do outro lado, né? Então, eu coloco três rosas. Entrelaço nessa branca mesmo, onde tá saindo meu fio, ó. Tá vendo? Parece a vogal I. A vogal I, né? Ó. Idêntica. Só que aqui, tem uma pedra branca aqui no meio. Então, eu vou andar com o meu nylon até essa pérola branca aqui, ó. Só ir andando com o nylon até aqui. Ou, vocês arrematam, né? E pegam outro fio, tá? Se o fio estiver pequeno, assim, que nem o meu, ó. Vocês arrematam. Pega outro fio e vem com outro fio aqui, ó. Nessa pérola branca. Então, já peguei outro fio. Tô saindo com o meu fio aqui, ó. No meio dessa pérola branca e no meio do cá, né? Lembrando que essa parte maior é a parte de cima. E essa menorzinha é a parte de baixo do cá. Então, agora, nesse ponto, eu vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio é onde que eu vou entrar com a agulha. Com uma rosa, uma branca e uma rosa. Puxei, ando com o meu nylon nessa rosa que tá em direção ao fio mesmo, ó. Puxo, aperto bem e vou posicionar a minha agulha aqui nessa branca, né? A do meio aqui, ó. Nessa branca agora aqui do meio. Puxo, vou colocar agora uma branca, uma rosa e uma branca. Então, coloco uma branca, uma rosa e uma branca. Agora, ao contrário, né? Uma branca, uma rosa e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca mesma. Onde tá saindo meu fio. E puxo, apertando bem. Agora, tanto faz. Ou eu vim pra essa pérola branca aqui, ou pra essa aqui, tá? Então, eu vou vim pra essa, porque meu fio já tá nessa direção. Eu vou vim pra essa aqui. Agora, eu vou colocar uma pérola branca e duas. Então, agora eu vou colocar uma branca e duas rosas. E vou entrelaçar nessa branca aqui mesma. Onde tá saindo meu fio, ó. Faz assim, ó. Nessa branca mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrar com a agulha. Puxo. Puxo, aperto bem. Agora, eu vou posicionar a minha agulha aqui. Nessa branca aqui agora, né? Nessa branca é onde eu vou entrar com a agulha. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco uma rosa, uma branca e uma rosa. Ó, uma rosa, uma branca e uma rosa. Desse jeito. E vou entrelaçar aqui nessa branca onde tá saindo meu fio. Então, coloquei uma rosa, uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar nessa branca, ó. Onde tá saindo meu fio. Onde vocês tiverem dúvidas, vocês dão uma pausa. Volta um pedacinho que dá tudo certo, tá? Agora, eu ando nessa rosa aqui e vou parar minha agulha sempre na branca. Porque a rosa é onde vai ficar as beiradinhas, né? Então, agora eu vou colocar duas rosas e uma branca. Agora, eu vou colocar duas rosas e uma branca, ó. Nesse ponto aqui, ó. Duas rosas e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca mesma. Onde tá saindo meu fio. E puxo. Apertando bem. E vou andar com a minha agulha até essa branca aqui. Então, eu ando com a agulha novamente dentro dessas duas rosas. Que eu acabei de colocar. E paro aqui, ó. Nessa branca aqui, que tá em sentido aqui pra baixo. Que aqui já é quase finalizando já essa perninha do cá. Pra poder vir pra outra aqui de cima, né? Então, parei aqui. Agora, eu vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. Ó. Uma rosa, uma branca. E uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha. Lembrando que vocês apertarem bem, tá? Que isso aqui é meio dificultoso um pouco de fazer. Por isso que eu tenho que ficar com a mão aqui em cima pra segurar. Porque senão sai tudo... Tudo troncho, né? Ó. Vou até dar uma apertada aqui. Novamente. E vou parar com a minha agulha aqui nessa branca. Então, aqui eu dou sempre uma apertada, uma reforçada. Puxo. Aperto bem. E vou andar nessa rosa e na branca. Puxo. Ó. Aperto bem. Ficando assim. Né, ó. Ficando assim. Desse jeito. Agora, eu vou colocar uma branca e duas rosas. E o fio tá saindo aqui pra fora, ó. Na branca. Deixa eu pegar assim pra vocês verem, ó. Na branca aqui, né, ó. Desse lado de fora. Então, eu vou colocar uma branca e duas rosas. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio, eu entro ao contrário. O que eu tô fazendo aqui é apertando bem. Depois, quando faz o outro corpinho, fica bem mais durinho, ó. Ficando assim. Tá? Agora, eu vou parar com a minha agulha nessa branca aqui, ó. Então, eu ando com a minha agulha aqui nessa branca. E vou colocar três rosas. Que aqui já é o final dessa perninha aqui do cá, tá bom? Então, coloco três pérolas rosas. E entrelaço a agulha nessa onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrelaçar o meu fio. E puxo, aperto bem. Agora, eu vou andar com a minha agulha entre as pérolas, com a linha, até sair nessa pérola branca aqui, né? Que tem que puxar a outra perninha do cá pra esse outro lado aqui, ó. Então, vamos andar com a minha agulha. Tá saindo aqui nessa branca, né? Nós paramos com o fio aqui pra cima. Agora, eu vou colocar uma branca e duas rosas. E vou entrelaçar nessa branquinha mesmo. Onde tá saindo meu fio, tá? Puxo. Lembrando que aqui nos três pontinhos, meninas, aqui, ó. Em cima tem como reduzir a velocidade do vídeo. Pra vocês observarem direitinho onde tá passando a agulha, dar zoom e tudo mais. Aqui eu vou andar nessa branca... Opa! Nessa branca aqui pra fora. Puxo. Sempre se posiciona a agulha sempre na branca. Porque as rosas que vai ficar pra fora, né? Então, é a branca que prevalece, né? A maioria das vezes é a branca. Então, agora eu vou colocar duas rosas e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio é onde que eu vou entrar com a agulha. Ó. Entro nessa e puxo. Sempre... É... Apertando bem, né? Opa! Eu falei ao contrário. Espera aí, meninas. Eu só errei aqui. Primeiro é a... É a branca, depois as duas rosas. Então, recapitulando. Volto aqui, ó. Onde a gente erra também não tem problema, tá? Meninas. A gente só volta pra trás e tira a pérola, né? Então, vou colocar primeiro é a branca, depois as duas rosas. É que eu enfiei a agulha ao contrário. Mas é primeiro a branca, depois as duas rosas. Porque eu... Porque eu tô subindo aqui... A outra bandinha pra cá, né? Então, nessa pérola mesmo. Então, é uma branca e duas rosas. Vou entrelaçar nessa branca mesmo. Tudo o mesmo. Só a posição das cores que eu falei errado sem querer. Desculpa. Algum erro, né? Puxo, ó. Aperto bem, que aqui fez esse banquinho pra baixo. Agora eu vou subir aqui pra cima, né? Então, agora eu ando com a minha agulha aqui nessa branca, ó. Nessa branca aqui. Puxo. Muito obrigada a todas que mandam no meu WhatsApp. Aí as letras feitas através do meu canal. Quem quiser mandar aqui tem meu WhatsApp, viu? Um trabalho mais lindo que o outro. Eu vejo aqui, eu fico boca e aberta. Agora eu vou colocar... Então, tá saindo aqui nessa branca. Vou colocar uma branca e duas rosas. E vou entrelaçar nessa branca aqui onde tá saindo meu fio. Vocês vão me memorizando sempre entrelaçando na branca onde tá saindo o fio, ó. Tá vendo? Tá subindo retão. E sempre apertando bem aqui, ó. Puxo. Saio com a minha agulha aqui nessa branca que eu acabei de colocar, né? Uma branca e duas rosas. Eu entro com a agulha na branca. Ó. Ficando assim. Agora eu coloco uma branca... E duas rosas. Uma branca, duas rosas. Assim. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio. Ó. Onde tá saindo o fio é onde que eu vou entrelaçar. Onde eu vou entrar com a agulha, ó. Uma branca e duas rosas. Puxo, ó. Ficando assim. Ando a minha agulha aqui na branca. Novamente, né? Ó. Paro aqui na branca. Agora eu vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. Ó. Uma rosa. Uma branca. E uma rosa. Dessa forma. E vou entrelaçar aqui na branca. Então, coloco uma rosa, uma branca e uma rosa, ó. Entro na branca. Então, coloquei uma rosa, uma branca e uma rosa. Entrelacei na branca. E andei com a minha agulha aqui na rosa e parei na branca. Né? Como sempre, tem que parar na branca. Agora eu vou colocar uma branca, uma rosa e uma branca de novo. Ó. Uma branca. Uma rosa e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio. Assim, dessa forma. Uma branca, uma rosa e uma branca. Puxo. Aqui já é o final, ó. A pontinha rosa tem que ficar pra fora. Então, aqui onde tá saindo meu fio, ó. Nessa pérola branca aqui, onde que eu vou parar com nylon. E vou colocar três pérolas rosas. Vou fazer essa pontinha aqui. Então, pego três pérolas rosas. Ó. Uma. Duas. Três. Opa. Três pérolas rosas. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio, ó. Onde tá saindo o fio, é onde que eu vou entrar com três pérolas rosas. Puxo, aperto bem, ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Esse banquinho de cá, tá? Esse biquinho de cá. Agora, eu vou andar com a minha agulha até essa pérola branca aqui. Então, eu passo nessa rosa aqui de cima. Puxo. E vou parar nessa pérola branca de cá, ó. Né? E aqui também, ó. Vou pôr três pérolas rosas. E vou entrelaçar nessa... Nessa branca mesmo, ó. Uma, duas, três pérolas rosas. E nessa branca onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar com a agulha e puxo. Puxo, aperto bem e dou uma laçadinha, ó. Tá vendo? Como já tá... Aqui, meninas. Terminei, dei um nozinho aqui, ó. Mostrando pra vocês que as duas são idênticas, do mesmo tamanho. Agora, eu vou costurar uma em cima da outra. Lembrando que eu tô fazendo com a pérola número seis, então, fica molinho, ó. Fazer um corpinho só. Por isso que eu tô fazendo 3D, né? Uma em cima da outra. Agora, quem fizer com pérola menor, é o mesmo passo a passo e fica mais durinho, tá? Vou pegar a pérola quatro branca. Ó, vou posicionar uma de frente pra outra, que aqui não tem direito e nem avesso. Minha agulha tá saindo... Eu vou fechar todas essas voltas, ó. De dentro, de fora, todo o contorno dessa consoante cá, tá bom? Então, meu nalho tá saindo aqui na rosa, número seis. Coloco uma quatro branca. Entro na seis do lado de cá, ó. Na rosa do lado de cá. Puxo. Sempre apertando bem. Pego outra branca, tá saindo do lado de cá. Entro na mesma seis do outro lado. Na mesma direção, sendo que uma hora é de um lado, outra hora é do outro lado. E puxo. Aperto bem. Sempre. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa quatro aqui. Puxo. Ando nessa rosa, nessa branca quatro e nessa outra rosa. Puxo. Aperto bem. E ando nessa branca. Pego uma branca quatro e entro nessa rosa, ó. Tá saindo nessa rosa de cá. Tá saindo de um lado. Põe uma quatro e entro do outro lado. Sai de um lado, entro do outro. Sai de um lado, entro do outro. Sempre intercalando com a quatro no meio, ó. Passo a minha agulha aqui. E nesse ponto aqui, ó, que eu vou pôr o meu acesso de chaveiro. Tá? Então, puxo. Aperto bem. Por isso que tem que fazer bem durinho. Porque se não, quando for pôr o acesso de chaveiro, não vai segurar, né? Vai ficar molengo. E ninguém vai entender que é a letra K, né? Ó. Ando nessa branquinha aqui. Puxo. Aperto e vou fechando. Meninas, quando chegar mais ou menos aqui, eu venho mostrar mais um pouco pra vocês. Mas, lembrando que eu fecho todo o contorno. Aqui, meninas. Comecei a fechar aqui com vocês. Fechei essa parte aqui de dentro, ó. Parei aqui. Nesse ponto, eu vou colocar sete pérolas quatro no fio. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Só pra fazer esse meu acessinho de chaveiro. Mas lembrando que isso aqui é opcional. Pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar onde vocês achar que fica adequado aí pro trabalho de vocês, tá? Ó. E vou continuar fechando, né? Ó. Continuo fechando. Tá saindo numa rosa. Põe uma quatro. Entro na outra. Rosa na mesma direção. Ando uma anterior, né? Puxo. E continuo fechando. Ó. E tá ficando mais durinho, tá vendo? Ó. Tá ficando mais durinho. Porque é dois corpinhos, né? Agora, se for um corpinho só, eu aconselho a pérola menor. Até mesmo essa quatro aqui fica bem delicado e bem bonito, né? Porque é um chaveiro, ainda vai pôr chave, né? Então, pesa um pouco, tá? Então, continuo, ó. Fechando. Já venho mostrar aqui pra vocês ela toda fechadinha, tá? Ó. Toda fechadinha. Já venho mostrar. Aqui, meninas, ó. Já terminei de fechar todinho, ó. Lado de dentro aqui. Todo lado de fora. Lembrando que aonde tem esse banquinho aqui é o lado de baixo, que é a parte menor. E essa parte maior é a... Onde tá subindo reto aqui o K, né? É a parte de cima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito... Ó. Com dois corpinhos, ó. Como fica durinho, ó. Tá vendo? Não fica balangando. E muito obrigada quem acompanhou até agora aqui. Deixe seu like, compartilhe, comentem. Espero que vocês consigam fazer. Até a próxima videoaula, tá bom? Um beijão no coração de vocês.